Esse foi o ganho mensal de um, dos meus quatro canais darks monetizados pelo YouTube. No total, eles me geram uma receita de mais de 3 mil reais por mês, trabalhando de casa, e sem mostrar meu rosto, seguindo o passo a passo do curso, YouTube sem aparecer, do Peter Jordan, que me custou menos de um real por dia. Acesse o link da descrição, e também mude de vida com o YouTube. Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Apontado como um dos jogadores que vem tendo seus desempenhos monitorados pelo Departamento de Análise e Mapeamento de Mercado do Esporte, o meia Matheus Melo, de 24 anos, ampliou seu contrato com o Santa Cruz até 2026, o que em tese, deve dificultar a sua chegada à ilha, caso o rubro-negro realmente faça investidas pelo jogador. Segundo informações do Globosport.com, o meia tinha contrato com o rival Recife apenas até o final do Campeonato Pernambucano, mas o tricolor já se movimentava nas últimas semanas para ampliar seu vínculo. Ainda segundo o GE, as conversas foram agilizadas nos últimos dias, com a vinda de seu empresário para a capital pernambucana. As dificuldades do Santa em questões de falta de calendário de competições oficiais para o segundo semestre, pode ser um fator que pese pela saída do atleta. Para contar com o meia porém, as equipes interessadas agora terão que negociar um empréstimo, ou a compra dos direitos do jogador junto ao Santa. Matheus Melo tem cinco jogos disputados e uma assistência com a camisa coral. Ele veio do 15 de Piracicaba em definitivo e, desde então, segue como figura tarimbada no time titular do técnico Itamar Schulli. Aos 24 anos, o meia soma passagens pelo Toledo, do Paraná, onde começou na base, Linense, Internacional e Corinthians, mas para atuar no Aspirantes. E aí torcedor rubro-negro, você acredita que o meia, Matheus Melo, seria um bom reforço para o esporte na sequência da temporada? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!